Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, né, para ver o bolo aí realizado e faço outro convite a você que está passando aí e não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês e quem está inscrito, que se inscreveu faz pouco tempo também, pessoal, são mais de mil vídeos, é isso aí, mais de mil vídeos diferentes aí para vocês, então faço esse convite para vocês voltarem um pouquinho aí no canal para ver, porque tem bastante coisa. Pessoal, e olha aqui, hoje será papel arroz, é pequena sereia e o papel que eu utilizo aqui nos meus bolos é papel arroz especial. Então, o papel arroz, o ideal, pessoal, é a gente estar tirando do lacre no momento da aplicação. Então, eu recorto aqui do lado e só retiro na aplicação. Por quê? Porque o papel arroz, ele não pode receber umidade antes do chantilly, né, então, e assim ele preserva a qualidade dele. Eu não tiro as beiradinhas, pessoal, porque quem me acompanha sabe que eu costumo fazer o trabalho por cima. Aqui, ó, então eu vou aplicar aqui no papel arroz. Eu faço o trabalho aqui, ó. Se eu recortar aqui, ó, vou mostrar um caso aqui, ó. Se eu recortar aqui, o que que vai acontecer? Na hora de fazer o trabalho, eu vou, se fosse no caso eu, eu iria trabalhar e passar por cima do cabelo dela. Por quê? Porque é bom, gente, estar tampando, cobrindo todo o papel arroz. Se ele for pra geladeira, o que pode acontecer com ele? A geladeira, ele vai receber mais umidade ainda, aí o que acontece? Ele vai encolher um pouco. E no que ele encolhe, pode ser que ele suba aonde ele encolheu. Dessa maneira que eu faço aqui, pessoal, eu nunca tive problema de encolhimento de papel. Estou passando a mão aqui, ó, pra garantir que todo o meu papel foi aplicado aqui no chantilly. Agora aqui eu vou deixar enrugar e volto desenrugando pra você que não viu ainda. E olha aí, pessoal, acho que vocês conseguem observar aí que lhe dá essa leve enrugada. É normal, às vezes ele enruga bastante, às vezes menos, né? Aí depende do seu papel. Aí a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Faz assim, ó. Normalmente eu não toco na parte branca. É só que a gente evita também de bater a mão, né? No chantilly e borrar a imagem. Não, 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 não. E olha que linda imagem. E olha aí, pessoal. A imagem já está prontinha. Olha que imagem linda aí do papel arroz. E agora vamos à decoração do nosso bolo. E a decoração aqui, pessoal, eu irei utilizar o bico folha 113 da Wilton. A cor aqui é azul mar. E vamos fazer babado nesse bolo pra deixar ele super charmoso. E vamos fazer assim, babado com folha deitado, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Olha que super charme também. Ó, já vou fazer o outro aqui, ó. Então, você pode fazer assim na lateral em pé. E assim também na lateral. Olha que efeito bonito que fica também, né? E vamos aqui. E vamos aqui. A azul mar da iceberg é a tonalidade que eu estou utilizando. Vamos acertar aqui o cantinho e vamos aqui. Esse bolo aqui, pessoal, é 35 por 25. Aqui de 25 a 30 pessoas. Aí do jeitinho, do jeito que a pessoa fizer o corte, né? Claro. Então, vamos lá. E olha aí, pessoal. E vamos continuar um babado na parte de cima. E o babado a gente vai fazer da mesma, do mesmo jeitinho aqui, ó. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer o outro aqui, ó. Porque eu preciso deixar meu papel aqui preso ao bolo. E vamos fazer o outro aqui. E vamos fazer o outro. E vamos fazer o outro. Deixa eu tirar lá. Depois eu vou enfeitar e deixa eu tirar a parte que sobrou. Vamos fazer o outro aqui. Agora aqui. Vamos aqui também. Aqui. E aqui eu venho com mais uma. Aqui, ó. E vamos a um charme aqui. De rosinhas. Já de confeitos. Elas não derretem em contato com o chantilly, viu, pessoal? Esse papel já é bem colorido. Então, vamos colocar excesso de informação. E nós vamos usar enfeitinhos lindos aqui, que são os confeitos da Jade. E vamos de pérolas. Aqui no fundo do mar tem pérolas. E as pérolas também são a Jade, pessoal. E olha que lindas. São pérolas um pouco maiores do que essa que a gente encontra, porque são produtos de açúcar. E olha que charme as pérolas da Jade com o feio. E aqui o sol já está raiando. E aqui o sol já está raiando. E olha aí, pessoal, mais um bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram o seu like para ajudar o canal. Se inscreveram aí. Meu muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, pessoal.